Agora você vai dançar, você vai curtir, você vai se deliciar O melhor programa com todos os hits pra você dançar Hot Tracks, Hot Tracks, Hot Tracks Welcome and enjoy yourself Hot Tracks, Hot Tracks, Hot Tracks I love you, my love is true now I hope y'all was a punk rocker with flowers in my hair I hope y'all won't die Obrigado.